I only called you and it's outside I only called that I'll be fine I only love you Como é que é, maltinho? Dei aqui com vocês ao replay. Sejam todos muito bem vindos a um volta a este episódio aqui do GTA 5 Online E pessoal deste episódio é uma boa razão Vamos ter sorteio aí de 3 cotas moda aí no canal Ok? Para vocês poderem participar nesse vídeo Vocês já sabem que vou ter de ser mais inscritos Inscritos aí dos canais que contém na descrição que é o Itiago o Tiago Gamer e o Insane Plays Os canais deles vão estar aí na descrição Depois, vocês vão ter de comentar neste videozinho o número de 1 a 500 Vão ter de comentar nos vídeos que os meus parceiros vão colocar nos 3 vídeos cada um vai postar um vídeo Ou seja, nesses vídeos vão ter de comentar em Instagram ou queira quanto, comentei só isso e no meu vídeo é que é o vídeo mesmo para colocar os números Ok? Quando eu chegar aos 2.900 inscritos vai sair os resultados Ok? Portanto, espero que vocês fiquem atentos aí ao canal vamos ter muitos sorteios quem quer ter dinheiro traz modra e estúlse aqui até teu canal porque nos 2.900 inscritos o Tiago Gamer nos 400 o Itiago nos 500 e o Insane Plays nos 400 nós vamos sortear as contas Ok? Portanto, fiquem aí e inscrevam-se aí e compartilhem este videozinho com o máximo de pessoas para mim que estão no nosso canal quanto mais gente vier melhor porque, pá, nós temos tido um feedback excelente em live streams, em vídeos o meu último vídeo que eu postei neste momento que eu estou a gravar está com 80 likes estamos com 2.749 inscritos Ok? Quero agradecer a todos que me acompanham desde o início Ok? Portanto, se vocês gostaram deste videozinho mega likezão compartilhem este videozinho com o máximo de pessoas para mim que estão no nosso canal e é isso só estamos juntos e... fui!